Hoje a gente dá o start da campanha Maceió Rosa junto com os secretários, então é algo que a gente está trabalhando desde abril, maio, montando uma programação, trazendo novas ideias, buscando ampliar nossas ações do Maceió Rosa, porque é uma campanha institucional da Prefeitura, uma campanha de saúde, mas que envolve todas as outras secretarias, porque a gente acredita muito nesse engajamento. Esse ano, com certeza, vai ser melhor do que os anos anteriores, porque a gente vai aprendendo com as experiências, então a gente, o objetivo é levar no maior número de serviços, tanto de saúde, que é o nosso foco principal, mas alguns outros serviços da secretaria, que a gente consiga dar mais acesso à população a esses serviços. A mulher é quem a gente quer cuidar mais nesse mês de outubro, para que possa combater o câncer através desses cuidados, não é só exame, a gente trazendo informações de nutricionais, atividades físicas, então estimulando as mulheres a se cuidarem como um todo.